Bom, prosseguindo o estudo dos evangelhos, estamos na página 73, vamos agora ao item 52, o fermento dos fariseus. Bom, o texto que eu escolhi para nós lermos é Marcos capítulo 8, versículos 10 a 21. O versículo 10 diz o seguinte, E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta, é uma das cidades que ficava ali no mar da Galiléia, próximo de Cafarnaum, Magdala. Tá bom? Versículo 11. E saíram os fariseus, de novo eles, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Não é a primeira vez que eles pedem, né? É porque tinham grupos de fariseus diferentes, então eles pedem, né? Um sinal do céu. Eles estão ali testemunhando Jesus, fazendo muitos milagres. Então, o que é um sinal do céu? O sinal do céu seria como Elias fazer fogo descer do céu, como Samuel fazer chover, ou como Moisés fazer descer maná do céu. Jesus está multiplicando. Bom, mas querem ver cair do céu alguma coisa, né? Bom, no versículo 12. E suspirando, profundamente em seu espírito, esse foi um dos motivos que eu escolhi Marcos. Mateus, ele não dá esse destaque. Já viu quando a pessoa faz assim? Ela tem que respirar por ver tanta tolice, tanta ignorância, e por ver pessoas que deveriam ser referência, se tornando opositores. Essa é a parte triste, né? Que causa esse suspiro profundo de Jesus. Antes de falar, então, Jesus suspira profundamente, e seu espírito disse, Por que pede a esta geração um sinal? Em verdade, vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. O versículo 13. E deixando-os, tornou-os a entrar no barco e foi para o outro lado. Ou seja, aquela geração, que Jesus mesmo descreveu como uma geração insensível, que se cantassem uma música alegre, eles não dançavam. Se cantassem uma música triste, eles não choravam. Pessoas insensíveis. Então, Jesus falou, olha, não vai ser dado nenhum sinal a essa geração. O versículo 14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo, Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, e do fermento de Herodes. Bom, Mateus, Nós estamos lendo Marcos, né? Mas Mateus, ele comenta também, que ele falou do fermento dos saboceus. Ok? E Marcos prossegue no versículo 16. E arrasoavam entre si, dizendo, Jesus falou, olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Bom, o que é o fermento dos fariseus? Aí eles arrasoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Os apóstolos começaram a conversar entre eles, né? O que significa Jesus dizer, para nós tomarmos cuidado, com o fermento dos fariseus? Então, eles começam a dizer entre eles, é porque não temos pão. Nós fomos descuidados, ele está sabendo, e jogou isso para nós. E Jesus, conhecendo isso, o capítulo disse-lhe, para que arrasoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido? Ou seja, eles tinham dificuldade de aprender. A verdade é que Deus usa a nossa capacidade, irmãos. Deus usa a nossa capacidade. E nós sabemos que o homem, até pelas explicações da genética, da genética hoje, do DNA, uns desenvolvem o conhecimento mais facilmente, outros, inexplicávelmente, ainda não tem explicação, eles não conseguem desenvolver o conhecimento. O ser humano, realmente, eles nascem com inteligências diversas. Ok? E às vezes a capacidade de aprendizado é difícil. Tanto que quando a gente estuda em pedagogia, a gente estuda as múltiplas inteligências. Por exemplo, eu me lembro quando fazia pedagogia, um destaque no Brasil era o Ronaldinho Gaúcho. Então, eles falavam, é um tipo de inteligência, que me fugiu agora o termo que eles usam, para essa inteligência ligada à condição física e ao trabalho, no caso artístico, lá no futebol. E existem outros tipos de inteligência. A inteligência espiritual também é considerada hoje um tipo de inteligência. Então, as pessoas desenvolvem a inteligência. E o que ocorre? A inteligência espiritual, que hoje é tratada, se você pesquisar na internet, inteligência espiritual, você vai ver que existem livros escritos sobre isso. A inteligência espiritual significa você entender a mensagem em primeiro lugar de forma espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer que o homem espiritual, ele discerne bem tudo. mas o homem natural, ou seja, aquele que não tem a inteligência espiritual, ele não vai conseguir discernir. E, eles aqui pensam se tratar de pão natural, enquanto Jesus acabou de ter um conflito, um confronto com os fariseus, disse que não ia dar sinal a eles, que eles ficariam sem sinal, ou seja, ele está mostrando para a multidão, para as pessoas, que aquelas eram pessoas problemáticas, realmente, ele despediu a multidão, a multidão ouviu ali o pedido dos fariseus, ele falou que a essa geração não será dada, ou seja, esse grupo de pessoas incrédulas, que estavam ali, na verdade, para criar dificuldade. Mas, é interessante, eles falaram que vocês ainda não compreendem, vocês ainda não desenvolveram a capacidade de interpretar a mensagem de forma espiritual, e ainda diz para eles, no versículo 18, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais, no versículo 19, quando partiu os cinco pães, entre os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Eles disseram doze, ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, lembrando também que eles acabaram, claro, nós temos que olhar o contexto, por isso nós estamos estudando os evangelhos em cronologia, tá bom? Eles acabaram de passar por um teste que eles não foram aprovados. Quando Jesus fala da multidão com fome, o natural era, o que vocês aprenderam, coloque em prática agora. a multidão é até menor, quatro mil, dos homens, então um grupo menor, use a sua fé, mas eles não usaram. Bom, aqui eles responderam, doze, aí o versículo 20, e quando partiu os sete, entre os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe sete. E ele lhes disse, como não entendês ainda? Por quê? Porque eles não entenderam a mensagem contra os fariseus, e eles não entenderam que eles eram para ter reagido de maneira diferente, quando eles foram indagados sobre o que fazer com uma multidão faminta, tendo pães e peixes com eles. A limitação do homem, que nós estamos falando a todo momento aí nessa limitação. comentário no nosso livro diz, Jesus havia dito anteriormente que o crescimento do reino de Deus, é semelhante a uma mulher que introduz fermento na massa, nós estudamos isso. Agora ele fala para tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus significa a doutrina dos fariseus. comparando o fermento bom, que causa um crescimento real e espiritual na massa, o fermento ruim, que é o fermento das seitas, causa um crescimento falso. É usado uma expressão popular entre os pregadores e entre os cristãos, sobre determinadas igrejas, dizendo que elas estão inchadas. Essas igrejas estão inchadas, ou seja, elas, na verdade, não pregam o cristianismo verdadeiro. Essas igrejas estão com o fermento dos fariseus, ou seja, é um tipo de pregação que não é real. O que elas falam no púlpito, elas não vivem na realidade. Porque se elas vivessem realmente o cristianismo, não estariam pregando heresias. E se prega heresia, a heresia vai levar ela para um erro com certeza, para esses exemplos de falsidade e muito mais.